E aí meu querido, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos estrear um novo quadro aqui, uma novidade que eu trouxe aqui para o canal que é um perguntas e respostas dando dicas para vocês, né rapaziada? Para participar é muito simples, é só você olhar aqui embaixo, coloquei aqui, quer mandar sua pergunta ou tirar alguma dúvida é só você me seguir no Instagram, arroba colaigames, né? Instagram.com.br colaigames, que todo domingo eu vou abrir uma caixinha de sugestões para responder essa pergunta na próxima semana e obviamente eu vou falar o nome de todo mundo, tá? O pessoal aí que estiver participando vai aparecer aqui do lado, ó, aqui ó, né? Na verdade, aqui ó, deixa eu aqui ó Aqui nessa caixa, né? Vou colocar aqui a pergunta da pessoa, né? E já mando um salve e agradeço a todos que participaram Então, selecionei aqui 10 perguntas, tá? Que eu achei bastante interessantes, as outras também são, mas senão ficaria muito extenso Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta é do Derson Almeida 12 Como evitar o gol na saída de bola do meio campo? Bom, rapaziada, o kick-off glitch ele é muito perigoso, né? E antes de mais nada, obrigado aí, Derson Almeida O kick-off glitch ele é muito forte, é muito perigoso no FIFA Pra evitar tem duas coisas, primeiro, fazer linhas de impedimento Pro seu time sair adiantando e empurrar a defesa, empurra o meio, meio, empurra o ataque Evitar que seu adversário saia e principalmente ali, rapaziada, ficar cercando, tá? Pra que o adversário não pegue e não corre com a bola E no último caso, se você não tiver o que fazer, se você não conseguir fazer nada disso, cara, faça a falta e para a jogada Beleza? Segunda pergunta é do Marcelo Melo 01 Você fala sempre em cercar certo, quais são os comandos? Marcelo, obrigado pela pergunta, tá? Como que é isso, rapaziada? O cercar é você não marcar correndo Primeira coisa, não pode utilizar o botão de pique pra marcar O cercar, no caso do controle alternativo do Xbox ou do Playstation 4 No Xbox é o LT, do Playstation 4 é o L2 Eu gosto de utilizar dois comandos diferentes Se a bola tá no meio de campo ou mais no ataque e eu tô marcando Eu uso cercar e pique segurados, tá? Eu pressiono assim, ó, os dois botões aqui pra cercar, tá? E dar o pique L2, R2 ou LT mais RT Se o adversário tá perto da minha área ou dentro da minha área Eu só utilizo o cercar que seria o L2 ou o RT, tá? No Xbox One Então, esse é o comando correto pra você poder cercar na defesa A próxima pergunta aqui é do Pedro L. Santos Ou Santos, né? Não sei se eu acabei pegando errado Qual o melhor dupla? Matuidi e lanches ou ao ar e lanches? Bom, depende do seu estilo de jogo Se você for um cara que fica mais tempo com a bola E que consegue marcar bem com os seus volantes Você pode usar o ao ar e o lanches Eu prefiro ter sempre um volante mais de contenção Então, prefiro Matuidi e lanches Beleza, Pedro? Obrigado pela pergunta Tamo junto, meu querido Vamos lá agora pra mais uma pergunta, né? Eu acho que nós já estamos chegando na quinta pergunta Douglas.Antonio1 Como sair da marcação sob pressão? Beleza, excelente pergunta aí do Douglas É uma pergunta que muitas pessoas me fazem A marcação pressão, rapaziada É aquela marcação absurda Que a galera liga e sai rasgando em cima A melhor forma de sair da pressão Desse tipo de marcação É sair jogando pelos lados Usar as beiradas do campo Obviamente ter uma formação aberta Fazer tabelas Certo? Pro seu jogador dar o passo e ultrapassar E utilizar muitas triangulações nessas tabelas Porque dessa forma você vai abrir espaço E vai conseguir fazer com que a pressão do seu adversário Não seja efetiva Porém, tem que tomar muito cuidado Ia sair um vídeo essa semana sobre isso Porém, eu tive alguns problemas Eu devo soltar esse vídeo no sábado Mostrando tintim por tintim Como sair aí da pressão Mas eu já aproveito aí Faço um gancho na pergunta aí do Douglas E agradeço pela pergunta Vai sair um vídeo bem detalhado aí sobre isso Beleza? A próxima pergunta que nós temos aqui agora é do Van Underline Matos Fifa mais cerveja Combinação boa? Van Underline Matos Muito obrigado pela sua pergunta E é uma pergunta excelente É óbvio, né mano? Fifinha mais cerveja Combinação perfeita Ou qualquer outra bebida alcoólica, né? Pra você não levar a sério esse jogo Então tem que tomar uma brejinha Tomar uma cervejinha Jogar tranquilo Sempre com mindset bom Com tranquilidade E se puder tomar alguma coisinha Desde que você não tome muito e fique bêbado Eu acho que é bom principalmente Pra você dar uma relaxada Beleza, Van? Obrigado aí, meu querido E antes de chegar nas cinco perguntas seguintes Eu queria recomendar pra vocês aqui Duas parceiras do canal A US7BY Onde você pode utilizar o cupom COLAI Pra comprar suas cois O link tá na descrição E também a FIFA BR Que tem camisas de FIFA, rapaziada Oficiais aí em esportes no Brasil Utiliza o cupom COLAIGAMES E se utilizar esse nosso cupom Comprando duas camisas O frete é grátis pra todo o Brasil Beleza? Então conheça aí o 7x E a FIFA BR Que são nossas parceiras E eu recomendo Show? Vamos lá então agora Pra pergunta do Ítalo Underline Pereia11 Sem perguntas COLAI Só agradecer pelas dicas passadas Aqui no Instagram E o YouTube Ítalo Obrigado, meu querido Separei o seu comentário aqui E o outro Porque é muito importante Eu ver E ter esse reconhecimento de vocês Porque a gente se dedica Aqui todo santo dia Pra trazer o melhor conteúdo E entretenimento de FIFA Pra vocês Óbvio que a gente tem que ter o foco No entretenimento Sempre Principalmente aí Nas lives Porém Não podemos deixar De fazer Um conteúdo aí Informativo Pra que vocês possam se divertir E principalmente aprender Eu acredito muito que O aprendizado O compartilhamento Do conhecimento Mesmo que seja pouco Mesmo que não seja tão específico É sempre muito importante Então Muito obrigado aí Pelo seu comentário Ítalo Tamo junto Meu querido Um abraço Lucas Underline MF Ao ir para o ataque Você aperta algum botão Para andar? R1 Para andar com Agile Dribbling Ou L1? Lucas Obrigado pela sua pergunta Tá? Mas eu não aperto nada Quando eu estou andando no ataque Eu simplesmente solto O botão de corrida E aí Eu vou só andando Com o analógico da esquerda Que é o direcional Isso Muitas vezes se dá De uma forma bacana Por dois motivos Tá? Primeiro Você tem um jogador Com bastante agilidade E bastante controle de bola Isso vai fazer com que ele carregue A bola com um pouco mais de qualidade Um exemplo Se você carregar a bola Soltando o botão de corrida Com o Neymar E por exemplo Com o Desaili Vai ser diferente Porque o Neymar Tem mais controle de bola E mais agilidade Então É por isso que às vezes Parece que a gente está segurando Algum botão Mas na verdade não A gente sempre está Eu particularmente Sempre utilizo Só o analógico da esquerda E solto o botão de pique Fechou? Obrigado mano Próxima pergunta Hélio Oliveira Underline Como sair de uma marcação alta? Hélio Obrigado É uma pergunta muito parecida Com a questão da pressão Mas nesse caso É só uma marcação alta Para sair da marcação alta Eu vejo duas boas alternativas A primeira Você trabalhar a bola Sempre pelas laterais Porque mesmo que o seu adversário Esteja com a marcação alta Você rodando a bola ali Você vai conseguir Abrir um pouco de espaço E abrindo esse espaço Você começa a fazer A sua jogada nos pivôs Dando o passe pulando Com duas vezes x Ou duas vezes o triângulo Por exemplo Se você tiver um espaço Porém Uma jogada que funciona muito Para marcação alta É você meter o triângulo Nas costas Então você dá o comando De ultrapassagem Para o seu atacante Segurando ali o L1 Batendo o dedo nele Se o atacante correu Você mete o triangulão forte Ali com o passe Com o passe Forte e longo Que é R1 mais triângulo Ou o RB e o Y no Xbox Então eu acho que são as melhores formas De você sair de uma marcação alta Porque geralmente A marcação alta é agressiva Então é tocar a bola nas costas Dos zagueiros Ou até mesmo dos laterais Pedindo a ultrapassagem Fechou? Valeu pela pergunta Daniel Disatilazuros Desculpa se eu falei errado Mano, salve aí Daniel Por que quando muda o mentalidade Muda a formação? Daniel Nesse FIFA E em alguns FIFA anteriores Se eu não me engano Foi a partir do 2019 A EA implementou várias táticas E ao invés de você mudar a mentalidade Como era nos FIFA antigos Agora muda cada tática Então você tem ultra defensivo Defensivo, equilibrado Ofensivo e ultra ofensivo Cada um deles aí é uma tática Que você configura Lá dentro das táticas personalizadas Então tem que ficar atento a isso Muitas vezes as pessoas não sabem Então toda vez que você mudar a mentalidade Mexendo aí no direcional da esquerda Vai mudar a sua tática também Então configura certinho as suas táticas Para não ter erro Beleza? Última pergunta Bruno Vicente B2 Te acompanho desde o FIFA 18 Belo trabalho realizado Bruno Obrigado meu querido Pelo apoio há muito tempo Desde o FIFA 18 Valeu O nosso intuito é sempre esse Fico feliz de que você esteja gostando E outras pessoas também Beleza? Bom rapaziada Vamos ficando por aqui Dez perguntinhas aí Tirando dúvidas Se você tem sua dúvida Cara É muito simples A instrução está aqui embaixo Manda sua pergunta ou dúvida Me seguindo no Instagram Arroba Colaigames Todo domingo eu abro uma caixinha lá Para você mandar suas perguntas Tirar suas dúvidas Ou até mesmo mandar um comentário aí E obviamente aparecer aqui no nosso vídeo Beleza? Então se você curtiu esse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Não se esquece de mostrar o canal para o seu amigo Para que ele possa conhecer também o nosso trabalho E quem sabe gostar e ficar aqui com a gente E segue também na Twitch Manda o seu prime para participar dos campeonatos Grupo de trade Sorteios e muitos outros benefícios Fechou? Muito obrigado pela sua companhia aqui Meu queridão Tamo junto Um beijão Fui Tchau 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 Tchau